Gente, eu estou agora fazendo compras. E eu sempre trago aqui os meus amigos e vizinhos, Raul e Dick. Que já estão como? Desbravando todos os bons preços. O que a gente tem aqui? Fala pra mim. Poxa, a gente tem aqui uma cadeira gamer. A Bia chegou. Brasil, Brasil! A gente tá vendo a sapateira aqui pra organizar nossos sapatos na entrada de casa. Ai, tá linda, deixa eu filmar. Porque ninguém entra de tênis lá. Isso é verdade, ninguém entra de tênis, adoraria fazer o mesmo na minha casa. Mas aí corre o risco de você pisar num xixi de cachorro, a gente prefere não. Olha que linda, vou botar pra lá, pera. Amigo, essa sapateira é linda! Eu tinha visto ela. Será que dá pra empilhar uma na outra? Acho que não. Infelizmente. Porque eu tô botando até o teto. Nossa, porque ela é muito bonita. Mas isso pra gente já daria conta. Esse aqui. Ai, é verdade. Essa daí pra porta de vocês já estaria tudo. Hoje tá por R$99,98. Por que que eu vou na Don Quijote? Pra quê? Pra quê ir pro Japão e pro Don Quijote? Agora, a gente tava interessado nessa... Como chama isso aqui? Nessa caixa desmontável. Dobrável. Dobrável, aqui. Olha, vou mostrar. Demonstra pro clube. Olha, gente. Não, isso aqui é maravilhoso. Gente, a gente tá hoje demonstrando tudo. Eu amei esse, coloca embaixo da cama. Ahn. Ele abre só metadinha. Ameiii! Eu tenho uma que abre assim também, só que é imensa de... E aquele é com rodinha. Gostei também. Que fica tipo uma gaveta embaixo da cama. Olha, olha isso. Aqui, ó. Ai, as rodinhas aqui dentro. Destacável. Amei! Você tá ganhando quanto de comissão, senhor? Não pode falar, né? Olha, eu não falei hoje de máquina de lavar louça. Olha essa daqui. Acho que essa daqui é a versão babadeira da minha, nova. R$3.300. Ai, mas não paguei isso na época, não. Miau, 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 miau. Enfim, gente. Estou aqui para fazer compras. Rodízio do meu carro. E eu tenho psiquiatra às 19h30. Então a gente veio aqui antes do rodízio pra poder fazer as compras e esperar a minha psiquiatra. Aí eu faço a sessão no carro. E aí a gente vai embora. Mas a gente tá com o intuito de ser bem focados hoje, não é mesmo? Sim! Estão focados mesmo? Você viu aqui? A gente vai ver a lixeira dos nossos sonhos. Ai, qual que é a lixeira dos seus sonhos? Eu amo que a gente tem tudo dos nossos sonhos. Ai, é a lixeira aqui. Ela é automática? Gente! Calma, é a lixeira dos meus sonhos. Pera, pera. Conta. Ela tá sem bateria? Tá sem bateria, porque ele abre assim. Entendi. Então, isso aqui, ó. Parte de cima. Ai, eu amei! Orgânico, reciclável. Gente, que tudo! Pra gente também. Porque no final das contas, economiza bastante espaço. Na verdade, a demonstração deles é pra colocar garrafa. Aqui, ó. Pra botar garrafa. Então, esse eu gosto. Porém, eu acho que é muito grande pra orgânico. Também acho. Ai, meu filho. Até enchei esse orgânico. Já vai tá podre. Baixo, já tá pronto pra tirar o chorome e regar. Olha que delícia. Hum, adoro o chorome. Esse seria perfeito. Não, eu amei. Pra guardar garrafa. Eu amo. Guarda aí. Não, gente, eu amei. Nossa, a gente tá filmando o Campo do Sul. Eu achei chique. Nossa, mano. É um sonho mesmo, né? Não, amigo, não dá, não. Eu não quebrei. Eu tô tentando arrumar. Pronto. É isso, ó. Porque daí vem assim, ó. Acabou de assar outra dos sonhos. E é bom que a nossa lista de compras nada. Será que não é de assim, ó? Ele abre um lado ou outro? Abre uma porta, ela abre tudo. É touch. Mas dentro é só um saco. Mas é que ela tomava ou enfia pilha nessa p****? Enfia pilha nessa p****. Não fecharam a tampa forçando a mão. Não fecharam a tela forçando a mão. Então, é nessa que a gente vai. Olha, mas ela tá na promoção. Vamos agora às próximas compras. Ai, o que que é isso? Um blanket. Eu amo que aqui, aqui nesse mercado, sempre tem um grande pula-pula. Sempre. Pra você sempre pensar que um dia você vai ter aquilo, pular naquilo. Eu penso nisso em todos esses anos que eu compro aqui. O armarinho Fernando. Mil reais. Nossa, pro lixo ser mil reais, gente. Mas esse é ótimo, ó. Porque aqui, acho que abre por aqui. É, ó. Olha que puro. Porque esse aqui faz sentido ser o orgânico, esse ser o coiso. E esse de garrafas. Garrafas e chorumes. Nossa, esse é bom, hein? Sério, aqui tem muita coisa que a gente gosta de falar que são coisas que a gente precisa, mas a gente não sabia. Com preços que são convidativos, às vezes, com parcelamento são convidativos. Mas a grande questão é... A gente tem que focar muito no que a gente quer. E eu vou fazer aqui... Vou botar aqui a lista de compras, que é a minha lista de compras. E toda vez que eu comprar uma coisa da minha lista de compras, a gente vai comemorar. Amor, você faz um desenho aí de comemoração. Então vamos lá. Ai, que gracinha. Olha isso aqui. Vários brinquedinhos pets por 70 reais. Em temática... Camping. Camping, ó... Ou festa junina, não precisa. Tá, eu vou... Vamos continuar aqui coisocando, gente. Já volto. Tô aqui na parte dos sabonetes. Eu quis experimentar esse sabonete de creme hidratante vegetal. Vocês acreditam que as cachorras, por algum motivo, pegaram isso de dentro da sacola, abriram, dentaram todos os sabonetes. A gente ficou tudo se lavando com o sabonete todo furado de dente de cachorro. A gente... Eu não preciso de nada daqui, não tem nada na minha lista. Vamos ver o que que tem agora nos próximos corredores. Ai, gente, que sonho! Olha essa casona. Sempre quis ter uma casa de cachorro, gente. Mas assim, é muito grande, né? Infelizmente. Aí tem essas caminhas, estão 150. Achei o preço bem bom. Apenas que são muito quentes, esses cachorros. O que mais que aqui tem? Caminhas do Mickey, mas eu tô aqui atrás, sabe do quê? Biscoitinhos. Aqui tem a parte toda de lixo, ó. Saco de lixo, etc. Aqui, biscoitinhos. Vamos... Vamos aqui. Ó, esse daqui tem um quilo. Vou experimentar esse daqui. Vamos ver. Vê se tem uma caixa mais bonita. Ai, não tem. Só tem essa daqui, ó. Mas eu acho que essa daqui deve ser menor. Mas tá toda cagada a caixa. Ai, credo, não quero não. Meu Deus, acho que eu vou pegar essa mesmo. Mas é também 500 gramas, eu achei que era um quilo, não é? Vou pegar essa aqui, ó. Adultos, raças pequenas. Continuando. Gente, não comprei quase nada. Biscoito cachorro. E só. Vamos ver mais. Tudo isso aqui não tava. Opa! Normalmente, eu compro bis branco. Mas acho que hoje eu vou comprar um quilo de ouro branco. Porque o quilo do ouro branco é mais barato do que o quilo do bis. De ouro branco é um chocolate que a gente ama. Aqui, ó. Abre todo um caixa Nutella aqui, ó. Olha só, rapaziada. Nutellão aí. Nossa, sabe que parece que tá maior? Eu tô é curiosa pra comprar esse Kit Kat aqui, gente. Tô passada. Será que tem Kit Kat espalhado? Hum, fiquei interessada. Acho que tem, gente. Pedaços de Kit Kat. Crocante, então, significa que tem pedaços. É pra fazer pizza de Kit Kat. Olha que gostoso. Ai, nem eu consigo botar aqui. Fica pra próxima compra. Doce de leite. O Bertuc é doce de leite. Ele falou que só tinha doce de leite chique. Ele não quer chique. Hum, então não tem. Porque só tem esse aqui. Um quilo, oitocentos gramas e um quilo. E esse é o que tá mais. Ai, acho que eu vou levar esse porque o preço tá tão bom. Vamos lá. Vamos aqui atualizar. Nutella, doce de leite. E agora eu vou pegar a de rosquinhas, biscoito rosquinho, que estão aqui. E vem pra cá. Infelizmente, eu acabei me perdendo aqui nas compras e esqueci de vlog. E eu fiquei com a sensação de que vocês estão achando que só tô comprando coisas não saudáveis. Mas aí eu pensei. E se eu tivesse fazendo isso, a vida não seria minha? A resposta seria sim. Mas, como não é o caso, a minha genética fala. Maíra, mostra que você tá comprando coisas também que são saudáveis. Porque eu não sei. Eu preciso mostrar. Olha, é mais forte do que eu. Gente, começa com o Ibiza. Aí aqui, ó, já tem ovinhos. É, e uma salada ali, ó. Prontinho. Bem saudável. Agora são 18h40. Ainda falta uma hora, 50 minutos pra minha terapia. Terapia não, pra minha sessão com a minha psiquiatra. E daí, como já não tinha mais o que fazer, eu tava morrendo de fome. A gente resolveu parar um pouco as compras. A gente pegou uma plaquinha, colocamos lá como, tipo, volto já. E aí tem uma lanchonete aqui que a gente resolveu comprar umas coisas pra comer. E tem um negócio aqui que eu nunca tomei, que é Bioleve Zero Mexirique Limão. Eu vou experimentar aos olhos do Senhor Jesus Cristo Eurocentrista aqui, ó. Tá? Vamos lá, gente. Tá aqui. Será que é bom, amigo? Gostoso, né? Nossa, o de mexirique é tudo. Travessa de maçã, eu achei muito gostoso. Dona Bioleve, que delícia! Maçã verde. Pelo que o de moçã. Hum! E vou pegar aqui uma torta de palmito. Terminamos, fiz a minha sessão de psiquiatria, subi, peguei os congelados, mandei ver, pagamos. E agora o mercado está nos mantendo aqui em cárcere privado, porque não está funcionando ali a dona escada rolante. Funcionou, voltou. Funcionou, voltou. Poxa, acabou o storytelling agora, amigo, droga. Vamos lá, obrigada. Olha esse barulho. Ai, deixou ir logo aqui dessa parte. Gente, hoje é o dia seguinte. Ontem eu voltei pra casa. Aí a gente jantou juntos, todos nós. Fizemos uma noite de comidinhas deliciosas. Deixa eu empatear. É. E eu saí muito corrida, não deu tempo de eu arrumar algumas coisas. Então hoje eu vou arrumar aqui com vocês algumas das minhas compras. Eu sou aquela pessoa que gosto de colocar as compras no... Como fala? Em coisinhas de acrílico. Ai, eu virei essa pessoa na pandemia, gente. Eu percebi o prazer que eu tinha em organizar algumas coisas. E isso me ajuda também na minha vida real. Aliás, eu sou até meio chata. Que o Bertô fala que eu sou meio a fiscal de organização das coisas, né? Porque às vezes, quando eu voltei de viagem, eu já vi que o queijo não estava no pote certo. Mas como eu não estava aqui, né? Nem sou eu pra reclamar. Mas agora que eu estou... Mas eu vou começar mostrando a louça. Eu não tirei ela da máquina de lavar-louça ontem, esqueci. E olha só. Eu esqueci de tirar ontem ela daqui. E ela já estava, tipo, limpinha. Tá vendo? Pronto, ó. Tá vendo as coisas que eu estava falando? Ó, pra vocês verem como não precisa... É... Aqui, no caso, precisava. É... Como ela consegue tirar aqui todo o... Como fala? Aquela creca. Ou a maioria dela. Tá vendo, ó? Enfim... Aqui os garfos. Tá vendo? Sai tudo bem limpinho. E o melhor é que... Sem marca. Ai, ai. O que não está muito... O que, tipo, por exemplo, esse daqui que está com essa marca aqui, ó. Tá vendo? Se você... Col... Vai... Poli. Não sei como que fala isso. Tipo, pega aqui e o negócio faz assim. Já saiu. Trabalhava em restaurante. Era isso que a gente fazia. Nas marcas da máquina de lavar-louça. Aí, ó. Isso aí, ó. E daí, você tira ela aqui. Coloca garfo com garfo. Colher com colher. Aqui não. Não. Ai, gente. As colheres estão meio desorganizadas. Espera aí. Ah, tá. Aí, eu pego aqui os rashes. O canudo. Essa parte está pronta. Copos. Eu preciso organizar essa parte ainda. Mas acho que tá bom. Alguém também tem... Ó, às vezes fica água aqui em cima. Tá vendo? Acabou de cair. Porque acabou de molhar. Mas você tá vendo como fica sem mancha nenhuma? E pra quem não gosta de copo fedido, máquina de lavar-louça é tudo. Porque o copo não fica fedido de jeito nenhum. Algumas coisas que podem acontecer é dar uma desbotada aqui, ó. Em detalhezinhos. Esse daqui. Bye, bye. E agora vem os pratos pequenos. Que a gente já comeu... Já tomou o café da manhã hoje. Agora é uma da tarde. E agora eu tô fazendo isso antes de trabalhar. Antes de fazer minhas coisinhas. A gente fecha, fecha esse aqui. Ele tá meio molhado. Então eu vou deixar aberto. E vou deixar aqui meio abertinho. Que a gente gosta de deixar assim. Pra circular. Esse aqui tá aqui. E a panela de arroz, ó. Não ficou nessas coisas, não. Fiz a propaganda. Coisas da vida. Mas tá bem soltinho. Acho que ele podia tá ressecado, sabe? E esse daqui. Eu vou ficar com o meu penteado assim. Acabei de acordar e botei um monte de grampos no cabelo. E a gente fica com a impressão de que é isso mesmo que eu queria transmitir nesse meu penteado. Vou começar aqui. Esse daqui eu vou botar pra lá. Que vai precisar lavar. Mas também... Ai, a pia está desguescinho. Isso aqui acabou ontem à noite. Vou jogar aqui. E ontem eu já abri aqui meu ouro branco para comê-lo. Então vou botar ele aqui dentro. Ó o take. Ó o take da cineasta vindo. Conheceu, né? Sobrou um pouquinho mais. Já deu certo que eu já vou botar ali em cima. Eu tenho que arrumar aqui em cima. Esse daqui é só uma substituição do meu biscoitinho. Eu amo rosquinha, gente. E aqui já era a rosquinha. Não preciso limpar nem nada aqui. Só colocar... Ai, faltou muito pouco. Se eu tivesse organizado as bolachas, a gente ia ter... Pera, eu vou ter que tirar e botar em algum outro lugar. Pera aí. Gente, eu fiquei chacoalhando, chacoalhando e desceu aqui, ó. Ó, ó, ó. Quanto mais chacoalha. Ou seja... Ai, vai ter que dar. Ai, não dá, droga. Deixa eu ver se eu chacoalhar mais. Agora foi. Também vou deixar aqui. Aí aqui eu coloco cápsula de café para a cafeteira. Quando eu compro, aí eu tinha uma promoção lá, eu comprei. Que peso. Tava na promoção. Era 20 cápsulas por 20 reais. Então, cada uma saiu 1 real. Tem gente que não gosta. Guarda não, né? Bota para reciclar. Ai, que gracinha. Ela é roxinha. A roxa é longo e a dourada é colômbia. Café colombiano. Aqui ficam os cafés. Esse foi o café que eu peguei lá, que tava em promoção. Quer dizer, peguei mais dois. Cadê, Belota? Deixa eu ver. Onde será que tá? Onde será que o papai colocou, gente? Será que eu trouxe? Meu Deus. Ô, amor. Você pegou os cafés e guardou em algum lugar? Aqui na minha cara. Puxa, que pariu. Altas horas. Pior que é isso, não é erro. O que você tá aí cheirando? Sabe o que ela tá cheirando? Oxi, cadê o coisoquinho? A casa sumi tudo. Tinha um negócio aqui dos biscoitos dos cachorros. Cadê? Será que tá aqui dentro? Ô, amor. Você sabe onde tá o negócio dos biscoitos dos cachorros? Ah, tô vendo. Tá ali, ó. Ai, o Bertão coloca as coisas lá em cima, gente. Eu fico doida com isso. Pra quê? A panela de arroz que a gente usa sempre. Pra quê lá em cima? Só pra não conseguir colocar lá. Eu, antes de eu colocar esses daqui lá pra cima, eu vou guardar os ovos. Eu só tenho essa coisinha aqui, ó, de ovo, gente. Não quero comprar mais, porque eu fico com muito ovo só por pouco tempo. O péssimo ângulo, esses meus vlogs vão de ângulos super cineastas, risos, imagina, mas enfim. A esse tipo de ângulo. A loja girando o ovo pra ver se ele tá quebrado em algum ponto ou sujo. E eu acho também que a parte de cima dele encaixa melhor na bandeja que eu tenho aqui na coisa. Na geladeira, assim. Eu nunca derrubei um ovo. Pera, eu vou dar pra você. Tem que esperar, gente. Vai, sai. Ai, isso aqui tá sujo. Você consegue lamber um pouco? Não, não é pra comer tudo, não. É só pra lamber, Bele. Só pra lamber. Solta, Mimi. A mamãe viu que cachorro selvagem come tudo, filha. Vocês não vão comer a casca, não? Aqui, ó, comer aqui a casca. Vocês não comem casca, não? Eu vejo várias pessoas que dão ovo inteiro pros cachorros pra eles comerem a casca, que a casca é importante, eu não sei o que. Elas não quiseram casca, não. Não querem casca? Não quiseram, ó. A Bele chegou, ó. Bele, posso pegar? Você vai comer? Vai, Bele. Agora eu vou jogar fora e vou limpar isso aí. Posso a mamãe passar isso aí? Que a mamãe vai vir limpar. Vai, Bele. Eu tenho esses papéis, que você consegue lavar, botar o tapete. Agora vamos continuar. A saga dos ovos. Olha esse ovo, que comprido. Olha. Eu quebrei um ovo, elas comeram. Eu achei que elas fossem comer a... Que gema? A casca, né? Lembra que eu fico falando que tem gente que dá casca? Elas comeram tudo, menos a casca. Mas elas conseguiram dividir o ovo? Ah, eu quebrei... Ele quebrou, aí eu fiquei segurando na mão e fiz assim. Ah, tá. Achei que tinha esse pote falado no chão. Não, caiu aqui, ó. Nesse daqui, ó. Vou colocar os biscoitos e eles vão ficar aqui. Pra ela não ser maluca. Tô bem grandona. Aproveitar e colocar aqui. Sei lá, porque Deus, isso aqui não tá mais aqui. Tem que dar a comida deles. Aqui não usei. Vem pra cá. Ah, esta daqui. Depois eu vejo o que eu faço. Ah, o que mais que eu preciso daqui? Teria que subir essas coisas, mas eu vou precisar arrumar aqui. E agora eu não vou conseguir. Eu tinha um saleiro, lembrei. Achei. E era muito idêntico aos que eu usava quando era criança, que a minha avó tinha. E eram saleiros especiais da casa da minha avó. Ela tinha um azul e um vermelho. E eu não achei mais ele pra comprar, mas eu falei assim. Eu acho que eu consigo abrir ele e colocar mais sal. Aí eu comprei. Então eu vou tentar abrir aqui. Ah, tá que não é difícil não, gente. Olha, foi super rápido. E vou colocar esse aqui aqui. E agora vamos colocar aqui dentro. Já derrubei um monte. Minha mãe fala que derrubar sal é sinônimo de briga. Então o quebra-pau hoje vai chegar solto. Vou colocar aqui, ó, tampinha. Vamos ver se tá bom. Todo sal que eu derrubei, ó. Vamos ver se tá saindo super. Devolver pro habitat dela. Né? Tão esperando o papá. Tá com fome? Tá com fome, Mumise? Tá com fome? Claro que elas tão com fome. Nossa, a água tá imunda, gente. Eu preciso comprar um filtro pra eles, porque a água deles fica muito... Então vamos comer, né? Deixa eu jogar fora esse sal primeiro. O pirata! Tchau! Tchau! Tchau!